Música No dia 20 de outubro, representantes da Federação Israelita do Rio de Janeiro encontraram-se com os dois candidatos ao governo do Estado, o governador Luiz Fernando Pesão e o senador Marcelo Crivella. Na hebraica, o presidente da FIERJ, Paulo Maltz, e os vice-presidentes Harry Rosenberg e Evelyn Milstein reuniram-se com o candidato Pesão. Caso ele seja eleito para um novo mandato, eles pediram que Pesão continue e aprofunde a parceria com a comunidade judaica do Rio. No hotel Rio Autumn Palace, o presidente do Conselho Deliberativo da FIERJ, Flávio Stanger, e o diretor jurídico, Ricardo Breitman, junto com outros conselheiros e ex-presidentes da Federação, reuniram-se com o candidato Crivella e receberam dele o compromisso de que estará aberto aos anseios da comunidade judaica, caso seja eleito. A estátua, em homenagem ao Zumbi dos Palmares, localizada na Cidade Nova, amanheceu com uma suástica pintada em seu rosto na manhã do dia 20 de outubro. A FIERJ, representada por seu diretor jurídico, Ricardo Breitman, em conjunto com o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Rogério Gomes, fizeram um boletim de ocorrências com a delegada Juliana Monte, para apurar a autoria do crime de racismo com a pichação. Dois suspeitos foram identificados. A dupla já respondia por pichação a monumentos e pode pegar até seis anos de prisão. O parlamentar israelense secretário-geral do partido Avodá, Ilik Bar, esteve no Rio, onde participou de encontros com a comunidade judaica na hebraica Rio e no movimento juvenil Abunim Dror. Ilik fez uma palestra na residência de Gerson e Teresa Berg, que contou com a presença do presidente da Federação Israelita, Paulo Maltz, e do vice-presidente, Harry Rosenberg. O parlamentar esteve ainda na sede comercial da Rede Record Rio, onde concedeu uma entrevista para o Jornal da Record. Bar comentou sobre a sua confiança em um acordo de paz com os palestinos e sobre a formação de dois estados para dois povos. Na visita à emissora, foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais, Sérgio Maciel. Também estiveram na sede em Ipanema o presidente da Federação Israelita do Rio, Paulo Maltz, o coordenador de comunicação da instituição Renato Weisman, e Henrique Rosenberg, da agência judaica. Ativistas do Grupo LEV, da Namato Pioneiras, realizaram a primeira entrega na APAI dos brinquedos arrecadados durante o evento do Dia das Crianças no Clube Montsinay. Devido à grande quantidade de brinquedos arrecadados, o Grupo LEV decidiu beneficiar ainda outras instituições.